Esse lugar não mudou muito desde o ano passado. Terminou? Oi, Mickey, como vai? Box. Essa placa está arrasada, Paulie. O mundo está arrasado. Olha pra nós. Não fala besteira, Paulie. Quando você vive muito tempo no lugar, você passa a ser o lugar. Não estou falando do prédio. Vamos, está ficando tarde. E deu dor de cabeça o barulho desse trem. Eu lembro quando ela ficava ali. Toda nervosa e tímida com aquele sorrisinho. E eu só queria que ela confiasse em mim. Ela confiava. Confiava. E aí, acabou? Quanto tempo fomos ficar aqui? Pouco. Ainda bem que acabaram com a patinação no gelo. Vamos. Você ouviu? Ainda bem que acabaram com o gelo. Na primeira vez que andei com a sua irmã nesse gelo, ficamos ali, ó. Ela estava nervosa, mas eu também não patinava muito bem. Sheila, idiotice. As pessoas que patinam no gelo são idiotas. E naquele lado, quando ela caía, a minha mão segurava ela, eu botava meu braço naquele casaco e podia sentir a eletricidade. Você disse a mesma coisa no ano passado. Não nasceu muito corpo, então é melhor usar o cérebro. Não teve chance porque é canhoto? Posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Nada, Rocky. Vamos. Acabou. Não tem onde sentar aqui. Tá. Tudo bem. Não, não tá tudo bem. É deprimente. E tá muito frio. Qual é o problema, Pauli? Rocky, você está vivendo no passado. Vê se esquece o passado. O passado não foi tão legal. Mas pra mim foi. Mas pra mim não. Você a tratou bem. Teve bons momentos. Eu a tratei mal. Eu não quero pensar mais nisso. Ela sempre amou você, Pauli. Desculpe, Rocky. Não posso fazer mais nisso. Não posso fazer mais nisso. Disse isso pro seu filho, né? Disse. E ele achou que você é louco, né? É. Ele não acredita em você. Bem-vindo ao meu mundo, amigo. Rocky, ninguém vai te dar uma chance de ganhar o título. Eu sei disso. Eu não quero uma chance. Então não é um distúrbio mental? Não. Tá zangado porque derrubaram sua estátua? Não. Eu não tô. Se o problema é dinheiro. Coloque um cartaz no pescoço dizendo... Bata em mim. A cinco dólares você vai ficar rico. O que é? Não tá por cima ainda? Por cima? Ah, ora. Por cima. Não sei. Eu ainda tenho algumas coisas aqui no porão. Que porão? Aqui. Me fala dessas coisas. O que que tem? Essas coisas que tem aí... Tem raiva? Raiva? Raiva porque a Adrian te deixou. Ela não me deixou, Paul. Ela morreu. Tá. 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 Olha, às vezes é difícil respirar. Eu sinto que tem... Uma fera dentro de mim. Tá. Tá tudo bem, Rocky. Tá tudo bem. Calma. Tá. Tudo bem. Eu não sabia. Eu nunca soube que seria tão difícil. Não era para ser assim, Paulie. Quer entrar e me ajudar a treinar? Eu trabalho aqui. Eu entendo. Lembra que você disse que se ficar no lugar muito tempo... Você vira esse lugar? Rocky, isso é tudo que eu tenho. Eu entendo, Paulie. Juro. Se tiver tempo e puder me ver treinando, eu agradeço. Mas é claro, Rocky. Tchau, Paulie. Tchau, Rocky. Te cuida.